No ano passado, o nível do Rio Madeira ultrapassou 19 metros, quando atingiu a marca histórica. E milhares de pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas. E é muito difícil você pegar suas coisas e ter que levar para abrigo, entendeu? Muito mesmo. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, as constantes alterações do nível do Rio é comum neste mês de março. Interessante que as pessoas saibam que a nossa maior cheia, a nossa maior data de cheia, foi 29 de março do ano passado, quando o Rio atingiu 19,74. Então foi a maior cheia. Então a gente presume que final de março, começo de abril, seja a época de maior cheia do Rio, em consideração levando como parâmetro 2014. Atualmente, o nível está a 2 metros e 16 centímetros abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O CIPAM presume algo em torno de 17,5 e 18. Ele não consegue ainda criar uma matriz que possa dar essa precisão ao longo do mês todo. Mas, levando sempre com o referencial 2014, a gente raciocina em torno de 2 metros a 2 metros e um pouquinho mais abaixo daquilo que já foi lá registrado no ano passado. O Corpo de Bombeiros trabalha em conjunto com autoridades municipais, estaduais e federais, agindo de forma secundária, auxiliando no transporte de mantimentos para demais regiões que sofrem com enchentes. Estamos apoiando nossos irmãos do Acre. No dia de hoje, fornecemos combustível num trabalho de parceria com o Exército. Então o Exército está levando cestas básicas, na verdade, material preparado ainda para montar cestas básicas no Acre, em Rio Branco. E nós estamos apoiando com combustível, então. O nível do Rio Madeira é monitorado diariamente para prevenir futuros transtornos para a população. Caso haja necessidade, o Corpo de Bombeiros estará à disposição para agir da retirada de famílias localizadas em áreas de risco.